Oi pessoal, tudo bem? Hoje no Vlogmas 15 eu vou trazer algumas sugestões de presentes. Tá chegando o Natal, né? E todo mundo gosta de uma lembrancinha, de um presentinho. Então eu trouxe aí várias inspirações pra vocês, pra criança, pra jovem, pra mulheres, pra homens. E um pouco do meu gosto pessoal, né? Cada um tem um gosto e a gente conhece. Quem a gente quer presentear, a gente mais ou menos conhece o jeito, conhece os gostos. E aí eu trouxe algumas coisas pra vocês se inspirarem e presentearem, né? Pra crianças também, pra pessoas que gostam de jardinagem. Esse kit aí na Daiso sai bem baratinho, viu gente? Luva, todos esses negocinhos aí. E pra homem, né? E pra quem gosta de ler. Um livro também sempre cai bem. Espero que tenham gostado. Até amanhã. E tchau, tchau.